Convido você agora, nós vamos orar, fazer agora uma renúncia, renúncia de toda a tristeza, renúncia das falsas enfermidades, renúncia do desânimo na tua vida e na vida da tua família. Você meu irmão, coloca agora diante de Jesus, junto com o Padre, a proclamação da tua fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Junto com o Padre, Jesus, o teu nome tem o poder, o teu nome é poderoso Senhor, porque tu vencestes a morte, e eu proclamo, no poder do teu nome Jesus, que a minha vida está nas tuas mãos. Eu renuncio, em nome de Jesus, pragas, maldições, que foram lançadas contra a minha vida, contra a minha família. Eu renuncio, em nome de Jesus, todo o Espírito do desânimo, caia por terra agora, no poder do sangue de Cristo Jesus. Sim, em nome de Jesus, vá embora a tristeza, vem Espírito Santo, encha Senhor a minha vida, renova a minha estrutura Senhor. Eu creio e proclamo, Jesus é a minha vitória. Sim, Senhor, portanto, diante do teu altar de graça, na autoridade do meu batismo, no nome poderoso de Jesus, eu renuncio. Todo o Espírito de derrota na minha vida, caia por terra agora, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu renuncio. Todo o Espírito de irritação, caia por terra, em nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus, eu renuncio da minha vida. Todo o Espírito do medo, todo o Espírito do terror, caia por terra agora, no nome de Jesus, fica comigo, Senhor. Celebra, Senhor, a tua vitória na minha vida. E eu proclamo, Jesus é o Senhor da minha vida. A tua vontade, Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. É isso aí, irmãos e irmãs. Vou rezar mais, mais, no poder com você, hein? Mas espera um pouquinho só. Gente, olha só, agora nós temos aí, ó. A nossa repórter, Luiz, está lá na missa, que o padre proclamou agora há pouco. É, que está rezando pelas almas dos bispos, da alma de Dom Luciano, Dom Weber. Vamos agora acompanhar? Olha aí. Boa tarde, Padre Marcos. Boa tarde a todos que acompanham a Hora da Família na Rede Vida de Televisão. Nós estamos aqui na missa em memória a Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi um dos fundadores da Rede Vida. Foi também bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. E aqui ao meu lado está a irmã Tereza de Lourdes, que acompanhou e participou de todos os trabalhos ao lado de Dom Luciano. Irmã, conta pra gente o motivo e a importância de celebrar essa missa hoje, do legado de Dom Luciano. Dom Luciano, ele esteve conosco durante todos os anos da vida dele na região Belém. E o grande sonho do Dom Luciano no início da Pastoral do Menor era um espaço onde pudesse atender a criança carente, onde ela pudesse correr, brincar, comer, amar, ser amada e ser agente da própria transformação. E tudo isso nesses anos aconteceu. Esse é o primeiro centro educacional construído na região Belém. E hoje nós temos muitos núcleos de criança. O Centro Social da Senhora do Bom Parto atende hoje, em todos os segmentos, 10 mil pessoas por dia. E aqui nós temos mil crianças atendidas por dia, só neste bairro. Jardim Sinhar, Parque Bancário, São Paulo. Muito obrigada, Irmã Tereza. E nós ficamos por aqui. Daqui a pouco acontece a missa em memória a Dom Luciano, né? Celebrada pelo padre Carlos Alberto Contieri, que também foi um dos padres que acompanhou o processo de beatificação de Dom Luciano e que a Santa Sé logo entra com uma resposta para a Igreja do Brasil. Nós ficamos por aqui. Obrigada, padre Marcos. É isso aí, olha só. Eu queria até fazer uma pergunta para a Luiz, mas não dá tempo. Mas eu queria justamente perguntar o que ela já começou a falar. Dom Luciano, ele foi um personagem tão importante para a Igreja aqui no Brasil, gente. Porque você vê, o trabalho que ele fez, o trabalho pastoral no apostolado dele, com as crianças carentes, ele deixou um legado tão grande que... E a maneira dele ser, né? Foi um bispo muito simpático, com aquela inteligência aguçada que ele teve. E as pessoas começaram a proclamar, depois que ele faleceu, pediram muito o auxílio dele nas orações. Gente, não é que começou a haver, começaram a haver, assim, graças extraordinárias, de milagres mesmo, como câncer, circunstâncias. Então, o que está acontecendo? Ele está num processo de beatificação, o Dom Luciano. Então, para nós é uma alegria, né? Nós termos, tão perto da gente, viveu tão pouco tempo atrás, foi um dos fundadores da Rede Vida e Televisão. Olha que bênção, né? Então, que nós também, que Deus permita que nesta missa, juntamente com o Dom Helbert, que foi um personagem fantástico também, Dom Pelé carinhosamente, que eles possam, com a permissão de Deus, interceder por nós, para que nós tenhamos também a audácia que eles tiveram, né? De desenhar aqui aquilo que Deus pede para todos nós. É isso aí. Está vendo, gente bonita? Momento forte da nossa igreja nessa missa, que eles intercedam por todos nós. Estamos juntos aí. Gente, olha só. Agora, vamos ler mais um pouquinho. O padre quer acompanhar aqui, os nossos irmãos que estão pedindo, clamando a Deus. Vamos acompanhar aqui, esse momento aqui. A Ione Moreira, Guarnieri, lá de Foz do Iguaçu, Paraná. Padre, estou à procura de emprego, mas não consigo nada. Estou começando a me desesperar. Me ajudem em suas orações. Eu sei que é no tempo de Deus, mas as necessidades estão batendo na porta. Obrigada. Deus abençoe. Ione, isso aí. Nós já estamos em oração. Vamos lá, não desanima não, cuidado, o desespero. Manda embora, como o padre fez aqui, essa renúncia, tá? Porque Deus cuida da gente. Eu creio verdadeiramente que já está chegando o momento na tua vida também. Maria Lúcia Neide Ferreira Araújo, lá de Irassema, Ceará. Boa tarde, padre. Peço oração por mim, pois estou em tratamento de câncer. Peço também para todos que estão nessa situação. Maria Lúcia Neide, isso aí, querida. Olha, esse calvário aí será para a honra e glória do Senhor com grandes vitórias, tá bom? Fica firme, seja firme no Senhor e Deus está fazendo a obra, eu creio. Tá bom, minha linda? Eunice Moro, lá de Brumado, Bahia. Peço por meu irmão Gutenberg, pela cura e libertação do vício do álcool. Peço também por todos da minha família. É isso aí, Eunice. Gente, agora é intervalo? No próximo bloco nós vamos orar, vamos pedir com fé diante de todas as circunstâncias da nossa família. Eu te abraço no próximo bloco. Tamo juntos. O próximo bloco nós vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. O próximo bloco nós vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. O próximo bloco nós vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar.